Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Repetendo o meu parceiro na Tensinho Olha que ela deixou Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca Quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchei do copo da liana gritando empurra Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo pula em sol Que chega ainda tem a lua Passe a noite toda nua Me vaza no nascer do sol Olha o que me aconteceu Achei alguém liga eu A gente se entrega assim Porque nenhum dos dois é para sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo pula em sol E chega ainda tem a lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entrega assim Porque nenhum dos dois é para sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Seja lá Seja lá Seja lá Vivia numa kitnet Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com quem? Essa novinha Agora tem carro de luz E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olifãs Viaja um mês pra Paris No outro pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olifãs Na tchan tchan Na tchan tchan Na tchan tchan Na tchan tchan Vivia numa kitnet Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão Do nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com quem? Essa novinha Agora tem carro de luz E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olifãs Viaja um mês pra Paris No outro pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olifãs Na tchan tchan 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 Mandei tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar Apaguei só pra mim Tava no grava Até sairei na hora E ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou O áudio Nem quando andei De avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou O áudio Nem quando andei De avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei De avião Pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão Levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Tremia assim Eu vou te ver Mas me enrolas Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Aumenta o sono no paredão, bebê Nosso amor, felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava inscrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tua minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava inscrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava inscrito nas estrelas Eu e você já tava inscrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava inscrito nas estrelas 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 Vai seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado Tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado Eu acho que tu superou e não me superou, foi o seu namorado Aumenta o som do paredão e bota, 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 bota pra chorar Eu chamei a novinha pra dançar piseira Aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Chamei a novinha pra dançar piseira Aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Pra, 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 bunda pra lá Bunda pra cá E pra, 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 tô ficando Pirata vendo ela rebolar Pra, 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 segunda pra lá Pra, 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 tô ficando Pirata vendo ela rebolar Aumenta esse paredão e bota, 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 bota Gela o doce, menino Dança do Salto Largo de Firolito, eu quero hunch, ele bebê Vai, vai Aí Deus, promoções Boração de lei Eu chamei a novinha pra dançar piseiramente o paredão E vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Já meia novinha pra dançar piseiramente o paredão Eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 tô ficando pirado vendo ela rebolar Vamos, giro, cavaco, balacone, chorado, chamando doze, no patrão, cuida E pegando, vem trabalhando, rocha, menino Acertei, produções! Alanzi, coreano! Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho latindo, pedindo churrasco Por ela, eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, Rosa! Oh, Rosa! Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vão-se embora Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho latindo, pedindo churrasco Por ela, eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh, Rosa! Oh, Rosa! Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site da aposta Oh, Rosa! Oh, Rosa! Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site da aposta Junta a mala e vão-se embora Junta a mala e vão-se embora Rolanda a mala e vão-se embora Você lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração temeu Eu só não esperava que você já me amava Sequer nenhum motivo teu Mas eu acreditava no poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu, eu sou todo o seu Eita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração temeu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu, eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração temeu Você lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração temeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer nenhum motivo teu Mas eu acreditava Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu, eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração temeu Pois é, meu coração temeu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu, eu sou todo o seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração temeu E olha as estrelas lá em cima Mas a gente beija bem Beija bem E beija bem que bom Aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem E nós não tem E muitos falam por aí Que eu não sou nada bonito Quem foi que disse Que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa Todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Criticar na minha bola Hoje eu quero curtir Sei que o meu beijo Tá dando conta por aí Nos falta não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem que bom Aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem Que nós não tem Nos falta não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem que bom Aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem Que nós não tem Isso é barulho da pisadinha Nós falta não ser bonito E beija bem E muitos falam por aí Que eu não sou nada bonito Quem foi que disse Que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa Todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso Criticar na minha bola Hoje eu quero curtir Sei que o meu beijo Tá dando cor por aí Nos falta não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem que bom Aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem Que nós não tem Nos falta não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem que bom Aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem Que nós não tem Que sabalões a pesadinha bebeu Eu tava no motel, telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Pois essa mina é o lanchinho do papai Eu tava no motel, telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Pois essa mina é o lanchinho do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Passei a noite com a queiga do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Passei a noite com a queiga do papai Eu tava no motel, telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Pois essa mina é o lanchinho do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Passei a noite com a queiga do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Tem que respeitar que ela tá dando aula Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão dançando em cima da mesa Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Então empurra, empurra, empurra Eu enchendo o copo dela e ela gritando empurra Eu enchendo a cabeça Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem a lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol Olha o que me aconteceu Achei alguém ira eu A gente se entrega sim Porque nenhum dos dois é para sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se apega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, sem amar Tem gente que não quer amor, só gosta do calor E faz embaixo do lençol E chega ainda tem a lua, passa a noite toda a lua E vaza no dancer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é para sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar 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 Tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha Vivi alguma kitnet, nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela dava de ilusão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem é essa novinha Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Viajou mesmo pra Paris, no outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha Vivi alguma kitnet, nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha, ela morava na minha rua Ela dava de ilusão, do nada venceu na vida E o povo comenta, trabalha com quem é essa novinha Agora tem carro de luz e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Viajou mesmo pra Paris, no outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olifãs Tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-tcharacha-t Mandei tão com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar, apaguei só pra mim Tava no gravo até saio na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, 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 ó Chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó, 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 chegou o áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia, então volta pra mim E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Que o ladrão levou o que era meu Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Oh, oh, oh Música Vá seguindo a sua vida Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou Foi o seu namorado Vá seguindo a sua vida Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que tudo isso é medo de você me procurar? É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou Eu acho que tu superou e não me superou Foi o seu namorado É que eu ainda sou aquele assunto delicado Eu acho que tu superou e não me superou Foi o seu namorado Aumenta o som do paredão e bota, 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 bota pra chorar Eu chamei a novinha pra dançar piseira Aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Chamei a novinha pra dançar piseira Aumenta o paredão que eu vou botar querendo Chama na catraca, bota no talento Essa novinha é malvada, vem fazendo movimento Pra, 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 pra Bunda pra lá, bunda pra cá E pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Pra, 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 pra Bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 pra Tô ficando pirado vendo ela rebolar Aumenta esse paredão e bota bota pra chorar Gela o doce, menino Esse é a meia novinha pra dançar piseiramente o paredão Que eu vou botar querendo, chama na catraca Bota no talento, essa novinha é malvada Vem fazendo movimento Esse é a meia novinha pra dançar piseiramente o paredão Que eu vou botar querendo, chama na catraca Bota no talento, essa novinha é malvada Vem fazendo movimento Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá E pra, 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 tô ficando pirado Vendo ela rebolar Pra, 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 bunda pra lá, bunda pra cá Pra, 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 tô ficando pirado Vendo ela rebolar Bambuji no cavaco, balacone chorando Chama no doze, meu patrão, cuida Vendo ela vem trabalhando A rocha, menino Acertei, produções Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho latindo pedindo churrasco Fora ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e balsa embora Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma na mesa de plástico E um cachorrinho latindo pedindo churrasco Fora ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e balsa embora Junta a mala e balsa embora Junta a mala e balsa 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 Você lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração temeu Eu só não esperava que você já me amava Sequer nenhum motivo teu Mas eu acreditava no poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu, eu sou todo seu Eita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração temeu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu, eu sou todo seu Que eu, eu sou todo seu Você lembra daquela menina Você lembra daquela menina E que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração temeu Eu só não esperava que você já me amava Sequer nenhum motivo teu Mas eu acreditava no poder das palavras Que o seu, o seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu, eu sou todo seu Eita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração temeu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me excita Que eu, eu sou todo seu Eita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração temeu E nós votamos, eu sou todo seu Mas a gente beija bem Oh, beija bem E beija bem que bom Aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem Que nós não tem Que nós não tem E muitos falam por aí Que eu não sou nada bonito Quem foi que disse Que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa Todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso E de calma minha bola Hoje eu quero curtir Sei que o meu beijo Tá dando conta por aí Nos falta não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem que bom Aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem Que nós não tem Nos falta não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem que bom Aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem Que nós não tem Isso é barulho da pesadinha Nós falta não ser bonito Parabéns, beija bem E muitos falam por aí Que eu não sou nada bonito Quem foi que disse Que eu me preocupo com isso Beleza, não põe na mesa Todo mundo sabe disso Eu tô solteiro e não tenho compromisso E de calma minha bola Hoje eu quero curtir Sei que o meu beijo Tá dando cor por aí Nos falta não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem que bom Aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem Que nós não tem Nos falta não ser bonito Mas a gente beija bem E beija bem E beija bem que bom Aqui só tem um beijo Que dinheiro nós não tem E nós não tem Que nós não tem Pesadalões da pesadinha, bebê Eu tava no motel, telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Pois essa mina é o lanchinho do papai Eu tava no motel, telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Pois essa mina é o lanchinho do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Passei a noite com a queiga do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Passei a noite com a queiga do papai Eu tava no motel, telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Pois essa mina é o lanchinho do papai Eu tava no motel, telefone dela tocou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Pois essa mina é o lanchinho do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Passei a noite com a queiga do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do papai Mas ó meu Deus do céu, a confusão foi do carai Passei a noite com a queiga do papai Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que já vi Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto de no certo Esperando alguém cair Iludir e se ferir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Repetir e engolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Te acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que já vi Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto de no certo Esperando alguém cair Se ferir e imudir Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Engolir e repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um laço aberto O amor é um laço aberto Muito perto de no certo Esperando alguém cair Se ferir e imudir Seu amor é um laço aberto Seu amor é desse jeito manhoso Safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e envolvente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Engolir e repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Seu amor é um jeito bom de viver Seu amor é um jeito bom de viver Sem você Minha vida não faz sentido Triste assim Sei que logo terá fim Sei que você também está querendo Mas fica aí sofrendo Ao invés de perdoar Ao invés de perdoar E essas coisas feitas por emoção Nem mesmo o coração É capaz de explicar Meu amor Com quem você está agora A saudade em mim insiste em machucar Sem você Sem você Tudo fica E essas coisas feitas por emoção Nem mesmo o coração Nem mesmo o coração É capaz de explicar É capaz de explicar O que você está agora A saudade em mim insiste em machucar É capaz de explicar